Pessoal, a coisa que eu mais escuto é dizer que política está dando nojo. De certa forma eu concordo, porque na verdade quem perdeu as eleições está mandando, está governando. Foi o Aécio Neves, que se juntou com o Eduardo Cunha, que era o presidente lá da Câmara Federal, e o Temer, que era o vice que virou golpista. Então os três fizeram artimanha e agora eles governam o Brasil. E governam evidentemente com outro programa, um programa que está trazendo desemprego, miséria, acabando com as políticas sociais. Então realmente eu tenho que concordar que política, neste sentido, está dando nojo. Agora, tem coisa que dá mais nojo e mais asco ainda. Uma é a justiça, né? Venhamos e convenhamos. Nunca vi uma justiça tão parcial. O Aécio, por exemplo, foi pego com a boca na botiga. Todo mundo sabe o caso. Pediu propino de dois milhões. O primo dele ficou 15 dias preso, se muito. A irmã também. Dizem que saíram em liberdade condicional, mas essa liberdade seria, inclusive, com aqueles negócios tornezeleiros. Não sei nem se estão usando, porque a imprensa também não se preocupa com isso. Mas em 15 dias tiraram eles de tudo. E olha que o primo dele foi aquele ameaçado de morte, que foi pego com aquelas malas de dinheiro carregando para o Aécio. O Geddel, que agora foi pego com apartamento de dinheiro, ficou preso o quê? Um mês? Acho que no máximo dois meses. Saiu também, porque se ele ficasse, ele ia abrir o bico e o Temer que ia se danar nessa história toda. Depois tem a mala do Loures, lembra? O Loures é aquele que o Temer disse para pegar o dinheiro. O Loures também está solto. E o Azereto, para não falar mais, não ficou um dia preso. É muito engraçado. Agora pega o outro lado, quando eles querem culpar o PT e culpar a esquerda. O Palocci está há mais de um ano preso. O Zé de Seu ficou não sei quanto tempo preso. O Vacari está lá preso até hoje, embora tenha sido inocentado no próprio Tribunal Regional Federal. Mas a masmorra do Moro tem que funcionar como uma tortura. Aí eles ficam lá presos um tempo danado para poder falar as coisas. Então isso dá nojo. Mas dá mais nojo, mais asco ainda é a mídia. A mídia finge que isso é verdade. A Globo, eu mostrei outro dia, fez uma manchete de jornal, que era o dinheiro do Temer, parecendo que era da Dilma e do Lula. Um negócio tão manipulado que eu acho que pegou mal. Isso vai desacreditando esse tipo de mídia. E pegaram o Palocci, torturado, para poder falar asneira e consideram que o Palocci fala sobre tortura, porque aquilo é tortura psicológica, como se fosse verdade. Aí o Palocci vai falar um monte de asneira e eles publicam como se isso fosse verdade. Agora, pessoal, eu pergunto por que isso? Por que a gente está com tanto nojo dessas coisas? É porque isso tudo é cortina de fumaça, para eles continuarem fazendo o que estão fazendo com o Brasil. Estão acabando com o Brasil. Eles venderam o Brasil. O Brasil está sendo entregue para os chineses, para os norte-americanos, para o capital financeiro. Vocês veem que já estão entregando pré-sal. Agora estão falando em entregar a água e a energia. A CEMIG está indo para o Beleléu. A Eletrobras está indo para o Beleléu. E, ao mesmo tempo que vendem o Brasil, estão retirando direitos dos trabalhadores. Então, a reforma trabalhista, o trabalhador que saiu prejudicado, o mais pobre. Os programas sociais estão acabando. Minha Casa Minha Vida, Programa de Aquisição de Alimento, Pronaf, Luz para Todos, são programas que estão sendo retirados. E vão retirar a aposentadoria, que o tema já está de olho nela. E, ao mesmo tempo, fazem o tal ajuste fiscal, que é o arrocho em cima do trabalhador, que leva ao desemprego. E a Globo falando mentira que o Brasil retomou o crescimento com 15 milhões de desempregados. Então, pessoal, sabe o que dá nojo? Nojo é do golpe. E, repito, por quem fez o golpe? Agora está claro. O Temer, traíra. O Aécio, propineiro, que perdeu as eleições e não se concordou com isso. E o Eduardo Cunha, que dominou, comprando parlamentares, como agora tem sido denunciado pelo Funaro, que também está solto. Ou seja, a justiça e a mídia fazendo o pacto. Não é pacto de sangue, Palocci. O pacto que está sendo feito é o pacto das elites para tirar sangue do povo brasileiro. Pessoal, pense bem. Sempre na luta. Um grande abraço.